Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Tatiana e bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu tô aqui na cozinha e eu vou fazer uma receitinha aqui que eu nunca fiz, eu vou fazer com vocês. Eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo, se não vai, se vai ficar gostoso. E eu vou mostrar aqui agora o que eu tô fazendo. Ó, eu já coloquei a cebola com azeite, isso aqui é caldo quinoa, que cai sem querer, porque ele só entra depois, mas não tem importância. Aí agora eu tô esperando dourar um pouquinho, pra eu colocar o frango. O frango tá aqui, todo picadinho. Não sei se eu vou conseguir fazer com a mãe só. Lembrando que o frango já está temperadinho. Agora eu vou deixar ele aqui. Colocando a água, pra ele poder cozinhar. Vamos lá. Essa água, ela não tá suja, tá gente? Porque o frango tava aqui dentro, então eu tempero do frango. Aí, coloquei um pouquinho e agora eu vou tentar pra ele cozinhar melhor. Ó, aqui eu tenho o caldo quinoa picadinho, que eu vou acrescentar daqui a pouquinho. Aqui eu vou colocar uma xícara de leite. Já pra deixar pronto, porque é só depois que eu vou acrescentar. Ó, já fiz a arte ali. O azeite eu já usei, então eu já vou guardar, porque senão eu me perco toda. Uma docinha aqui pra lavar. E depois vai uma colher de farinha de trigo. Então agora eu vou organizar essa pia, enquanto o frango cozinha. Bom, a gente sempre tem que tá dando uma mexidinha. Então eu vou mexer aqui pra ver como que tá. O cheirinho tá bom? Amo o frango. E tem imprevistos. Acabou meu gás. Ó. Desligado. E eu levei todo o frango. Tô levando os ingredientes que eu vou usar depois. Lá pra minha irmã. Pra terminar de fazer lá, porque senão vai acabar estragando o frango. Mas eu vou continuar mostrando pra vocês como que eu tô fazendo. Mas é isso. Bom, já coloquei o caldo quinoa aqui. O som é da casa da minha irmã. E agora eu vou esperar secar um pouquinho essa água pra colocar o leite. Já acabei de fazer. Aqui tá o arrozinho. Eu só esquentei o arroz. Porque tá vendo que tem bastante, né? Ficou muito bom. Eu já experimentei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma receitinha, assim, bem de última hora. Eu comecei a fazer. Aí eu pensei em gravar. Então, espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.